o que é operacionais que é realson júnior mais um vídeo aí operacional deixa feito eu queria falar sobre um curso que eu terminei agora do instituto é de lançoares segurança privada já um abraço para esse companheiro aí que tem nos proporcionado conhecimento é de lançoares que está à frente aí do vigilante que ap queridos é nós terminamos agora o curso de liderança e técnicas operacionais um curso bastante pertinente e nos trouxe algumas ferramentas sobre liderança principalmente sobre liderança que a gente que quer crescer a gente que quer chegar em lugares maiores na empresa a gente deve ter a ferramenta da liderança né gosto muito do pensador que diz assim um grande líder ele disse liderança sobretudo influência o líder nunca é neutro ou ele é um facilitador ou ele é uma pedra de tropeço sabemos que liderança é engajar pessoas é ser exemplo em tudo e liderança é influenciar né os líderes hoje é tem que influenciar é literalmente os seus liderados existe está existindo uma crise muito grande de liderança é no nosso país que a estatística diz que é a três classe três classes que que tem mais perdido a credibilidade que é a política os políticos a polícia e os pastores então vamos cada vez mais crescer no conhecimento é você que quer crescer tem que saber tem que ter a ferramenta né da liderança porque certamente você vai fazer um excelente trabalho e também abordou também sobre técnicas operacionais a gente estudou sobre é uso progressivo da força sigilo profissional relatório de ocorrência controle de entradas permitidas então é um curso bastante pertinente que o super indico tá bom o curso liderança e técnicas operacionais do instituto é de lançoares segurança privada então fica aí com esse vídeo aí com essa dica é que real eu sou júnior segurança privada que apê total